Mais dicas da Abinapa pra você. Na hora que você vê aquele sofá, aquela poltrona, aquela cadeira em casa e acha que não tem mais jeito, acha que é necessário comprar um novo, nada disso. A reforma é possível, é viável, com um bom preço. Você reforma os seus móveis e eles ficam novos. A gente toda hora traz aí dicas pra vocês de como reformar. Aqui é o momento e a hora e é o lugar onde você consegue isso com preço fantástico. Essa suede, gente, olha isso. Toda amassada, o tecido, é um tecido gostoso, tem vários tons. No tom of white, no cinza, tons de bege, no preto. Deixa o seu sofá novo, a sua poltrona nova. E tudo isso por um preço fantástico. R$ 13,90 o metro. É isso aí, R$ 13,90. É aqui, na Abinapa, na rua Sergipe, 165, uma travessa da Francisco Junqueira, com estacionamento próprio. Vem conferir de perto. Vem conferir de perto. Vem conferir de perto. Vem conferir de perto. Vem conferir de perto.